O Wall Street não escapou à regra geral. A Bolsa de Nova Iorque abriu no vermelho na sequência do referendo britânico sobre a permanência na União Europeia. Os dois principais índices afundaram rapidamente, com o Dow Jones a recuar 2,69% ao fim de dois minutos e o Nasdaq a perder 3,61%. No entanto, estes valores acabaram por estabilizar logo depois abaixo dos 3%. As instituições financeiras estavam entre as cotadas que mais desvalorizavam.